Esse rapaz, ele tava arrancando um chumaço no canteiro central da Avenida do Povo, na Vila Mutirão. Um trabalho tão bacana de plantar, você passa pela rua, você vê flores, isso traz um bem-estar. É um investimento em natureza, que dá qualidade pra gente, né? E aí o rapaz tava catando mesmo, vai planta em casa. Mas não, arranca, enchendo a sacola, pra levar, sabe pra onde? Vamos ouvir a desculpa, que a gente vai entrevistar agora o guarda civil Júlio Simões. Boa noite, obrigada por terem vindo, galera da Guarda Civil Metropolitana. Me conta uma coisa, esse camarada aí, ele tava praticando esse furto de flores, por quê? Boa noite, justamente. O rapaz aí, ele alegou que estava arrancando essas flores pra estar levando pra igreja pra fazer o jardim ali. Tendo em vista que ele achou as flores bonitas e ela disse que tava ajudando a igreja. Foram os moradores mesmo os que flagraram, mandaram os vídeos pra vocês e vale lembrar que isso daí tá errado, né? Não é? Pode arrancar o flodo da prefeitura. Sim, sim. Os moradores ali, né, da região há muito tempo aí almejavam, né, essa natureza aí, né, as plantas ali fazendo enfeite. E os moradores filmaram, né, ele praticando essa ação e entrou em contato aí com a central da Guarda Civil através do 153, informando aí. O rapaz, ele arrancava as plantas com raiz e tudo e aí pela terceira vez no dia ele tava fazendo essa prática. Ou seja, a terceira vez, tava sabendo bem o que tava fazendo. Alguns até chegaram a defender, ah, ele tem problemas mentais. Mas vocês prenderam ele e o que que ele disse? Porque pelas imagens aí da prisão, não sei se a gente tem a foto aquele de costas, mas cabelinho azul, tatuado, coraçãozinho na cabeça. Sim, é, aparentemente era um rapaz jovem, né, até bem de saúde. No momento a gente percebeu que aparentemente estava sob efeito de entorpecente, né, talvez aí maconha, a gente não sabe ao certo, mas ele não, pra gente, ele não aparentou aí ter problemas. E agora o que que vai acontecer com ele? É, ele ficou aí à disposição da justiça, né, na central de flagrante, aguardando aí a audiência de custódia, onde provavelmente ele vai ser solto e voltar a praticar novamente esse crime, né, então a gente espera aí que a justiça seja feita, né. E aí tá tudo certo, agora ele tá, a justiça, Silvia, parabéns pelo trabalho de vocês, parece, ah, gente, vai se importar com flores, mas não. Isso daí, são pequenos delitos que as pessoas vão cometendo, que ele devia pagar, sabe como? Replantando tudo, você não acha?